O robô ancestral é o atual destaque de One Piece, e muitos mistérios permeiam sua existência. Um dos maiores enigmas relacionados a ele é se o despertar da fruta de Nika é o responsável por gerar energia que o permite se movimentar, como ele atacou Marejoa há 200 anos? Você por acaso já se perguntou onde ele tava antes de ir pra lá? A resposta pode morar aí e eu vou trazer ela pra você. Além disso, também vou te mostrar como essa breve relação pode nos revelar outro gigantesco mistério de One Piece. Qual foi o crime que a raça dos bucaneiros cometeu? Já começou a ligar os pontos? Sabia que há dois séculos também há outro e apenas um acontecimento na linha temporal de One Piece? Pois é, conectado a uma raça que faria todo sentido estar ligada a esse incidente. Eu te garanto que as conexões feitas aqui nesse vídeo vão mexer com a sua mente. No mais, vamos entender como tudo isso pode implicar no final Jughead, numa nova fruta absurdamente poderosa que tá prestes a aparecer, e o segredo da cicatriz dos Gorosei e suas formas humanas. É muito fácil pensar que foi Joy Boy que as coisas causou, certo? Mas a resposta pra isso pode explodir sua cabeça. Seriam eles originalmente companheiros de Joy Boy? Vem comigo pra entender tudo isso, que esse vídeo tá muito quente. Fala galera, Chapéu Vos de Parha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês um vídeo incrível com várias informações bombásticas muito relacionadas ao robô gigante e você pode ter certeza aqui, tá? Teremos cravadas. Então eu te peço encarecidamente pra deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Mano, vem com a gente! Embarca comigo nessa tripulação e vem aproveitar ainda mais esse universo fantástico criado por Ei Tiroda que é One Piece. Sem mais delongas, vem comigo pra esse vídeo. Simbora! Arroba Lucas Fresia perguntou, como o robô gigante teve energia pra atacar Marejoa há 200 anos? Então vamos entender um pouquinho a razão pela qual esse gigante atacou Marejoa há tanto tempo atrás e como ele funcionou. Bom, já ficou claro através dos acontecimentos em Egghead que os batimentos do coração de Nika são a energia que o permitem funcionar. Afinal, ele é acionado apenas duas vezes e ambas são quando o Luffy tá na quinta marcha. Não só isso, Ei Tiroda faz questão de colocar uma torpeza das batidas do coração de Joy Boy no painel onde ele desperta, deixando claro que é esse som, que é essa energia que o permite se movimentar. Então pra ele ter se movimentado há 200 anos, certamente as batidas do coração da fruta despertada de Nika precisariam estar presentes. Certo? Mais obedos. Uma pergunta que a gente precisa responder logo de cara. Será que ele se moveu porque outro usuário da fruta de Nika despertou há 200 anos? Não. Primeiro é que os Gorosei mencionaram que essa fruta não despertava 8 séculos. Mas um ponto ainda mais determinante que esse é a afirmação de Zunisha confirmando que só depois de 800 anos Joy Boy retornou. Ou seja, Zunisha, é totalmente improvável que tenha sido outro usuário da Rito ou Rito no mimo do Niko, Deus do Sol, né? Que despertou essa fruta há 200 anos. A menção dos Gorosei vai contra essa ideia e mais importante do que isso, Zunisha, que tem a capacidade alucinante de sentir Joy Boy e ouvir as batidas de seu coração a uma grande distância, também refuta essa linha de pensamento. Mas se essa é a energia ancestral que faz o bichão se movimentar e ela só acontece com o despertar do Luffy, como caçambas o robô ancestral se movimentou há dois séculos? A solução que encontrei pra isso se tornou meu Red Cannon e eu tô botando mais fé do que qualquer outra relacionada a isso. Por mais que muitas pessoas acreditem que ele tenha saído de Egghead, a gente não sabe onde esse robô tava antes de ir pra Marejoa, a gente só sabe que ele foi originalmente criado há cerca de 900 anos, há 200 apareceu do nada em Marejoa, mas ficou sem energia antes de causar sérios danos. O governo mundial então ordenou que um grupo de cientistas o destruísse, mas eles optaram por ocultá-lo e estudá-lo em segredo. Eventualmente, esse artefato quase milenar caiu nas mãos de Vegapunk e agora se encontra em Egghead. E isso me chamou atenção pra um ponto. Talvez a chave pra gente descobrir como ele se movimentou tem a ver exatamente com o lugar que ele tava antes, mas mais importante do que o lugar com quem ele tava antes. A gente sabe que a energia do robô vem dos batimentos cardíacos de Joy Boy, um ritmo que também sabemos que foi transmitido ao longo da história por escravos e prisioneiros em forma do retumbar de tambores. Quem sabe esse artefato ancestral não estivesse em alguma região que foi habitada pelos Bucaneiros do passado. Se em algum momento eles celebraram e comemoraram como vimos Klepp fazer, mas em uma escala muito maior com centenas ou talvez milhares de Bucaneiros, a energia da dança, o ritmo produzido das batidas do coração de Joy Boy poderiam funcionar como uma força capaz de mover esse robô. Pensa comigo, o que faz o robô se mover são as batidas do coração de Joy Boy, certo? O que a gente conhece que chega mais perto de reproduzir esse ritmo? O batuque da libertação que os Bucaneiros passaram de geração em geração, como vimos de Klepp pra Kuma e de Kuma pra Bonnie. E se no passado há 200 anos, os Bucaneiros reproduziram esse ritmo, essas batidas e consequentemente, intencionalmente ou não, fizeram o robô despertar e atacar Marejoa. O que fortalece essa minha ideia é o seguinte, sabemos que não apenas um deles, mas a raça inteira dos Bucaneiros cometeu um gravíssimo crime no passado e por isso quase foi extinta. Não poderia ser exatamente por esse incidente? Por terem gerado um poderoso ataque contra Marejoa? O governo mundial certamente responderia à altura da ameaça e não toleraria esse acontecimento. Pra mim faz muito sentido que algo assim tenha ocorrido e eu fiquei feliz de chegar nessa resposta. Acho que ela diverge bastante do que a gente tá acostumado a ver por aí, né? E justificaria dois pontos enigmáticos em One Piece, o crime cometido pela raça dos Bucaneiros e o que impulsionou o movimento do robô ancestral, sendo que ele só responde às batidas do coração de Joy Boy. Pensei nisso, virou minha aposta e é isso. Pra complementar a ideia, até porque é disso que eu gosto, vale lembrar que o único evento que a gente conhece que também foi há 200 anos foi o fato dos homens em peixe terem feito uma aliança com o governo mundial e assim puderam participar do Havry. Mas depois disso, ficaram 200 anos sem aparecer por lá até os dias de hoje. Coincidentemente ou não, a Robin relembra a gente dessa informação assim que o Vegapunk Shaka comenta com eles que o robô atacou Maria Joa há 200 anos. Seria Oda querendo nos dar uma dica da relação entre os dois eventos? Pra mim, sim. É bem possível que essa raça que também tem ligação clara com Joy Boy através de Poseidon e os Piratas do Sol tenham se envolvido nessa trama de alguma maneira, visto que como os Bucaneiros, os Homem Peixe também sofriam muita discriminação ao longo das eras e eram perseguidos pelo governo mundial. O ritmo da libertação. Raças escravizadas, a figura do Sol, a energia pra mover o robô ancestral. Tudo parece muito bem conectado e eu sinto que cheguei numa resposta bem convincente. ArrobaJuZaon123456 perguntou Os chapéus de palha vão vencer os Gorosei ou serão vencidos por ele? Vamos entender um pouquinho como é que Egghead vai acabar então. Pra mim o cenário é bem semelhante ao que nos deparamos no final de Whole Cake Island. O inimigo que se aproxima é forte demais para ser derrotado, e a única solução é a retirada. Vamos lá, ninguém tem dúvidas de que Luffy, Zoro, Sanji e Jinbe são absurdamente poderosos e conseguem fazer frente a inúmeros adversários desse universo. Mas no momento, a gente tá falando da força somada de cinco Gorosei em um cenário que já vem sendo construído como uma grande fuga. Se os Gorosei caem agora, a gente tem três efeitos aí. O primeiro é a total desvalorização da força desses homens. O segundo é um baque imenso no poder do governo mundial que já tá consideravelmente enfraquecido. E o terceiro é... vamos lá, depois de derrotar esses monstros... vão fugir do quê? Do Buster Paul que foi completamente broxado pela chegada dos gigantes? Não vai ter um vencedor ou um derrotado nessa batalha dos chapéus de palha contra os Gorosei, mas com certeza tá, quem vai sair como grande, abre aspas aí né, perdedor, obviamente é o governo mundial devido a mensagem que o Vegapunk tá prestes a lançar pro mundo. A gente ainda não teve a intervenção do robô gigante ancestral em toda essa história, e ele foi um elemento extremamente enigmático que foi introduzido pra gente bem no início de Egghead. E agora que encaminhamos pra sua conclusão, é evidente que o envolvimento desse elemento na narrativa vai acontecer com mais contundência. Como seu destino a 200 anos foi a terra sagrada de Maria Joa, minhas reflexões me levam a crer que seu alvo era de Duasuma, ou a figura soberana desse mundo, ou os cinco elementos que figuram abaixo dela. No cenário construído em Egghead, não é necessário que ele se movimente para além da ilha pra concluir o seu objetivo. Os Gorosei estão a seu alcance, e as batidas do coração de Nika o impulsionam a seguir em frente. Por isso eu acredito que o robô gigante servirá como uma figura necessária pra segurar o avanço dos Gorosei né, dos anciões, e ajudar o Luffy a seguir sua jornada, tal como ele provavelmente não pôde fazer com o Joy Boy, por isso talvez ele estivesse pedindo desculpa a essa figura do passado. A gente pode colocar aí né, até como um papel e função semelhante ao que vimos Jinbeia fazer lá no final de Whole Cake Island. Ficou pra segurar uma ameaça que era maior do que o chapéu de palha poderia enfrentar no momento. Inclusive, é muito clássico na cultura de entretenimento japonesa a gente ter o duelo entre o robô gigante e a criatura colossal. O Megazord contra o Monstreango, o Ultraman contra o Kaiju, e por aí vai. Eu acredito que nessas circunstâncias apresentadas em Egghead, Oda tá preparando um confronto nesse estilo. O gigante ancestral enfrentará os demônios colossais. Outro ponto interessante da gente levantar aqui é o personagem no arco que possui em sua criação a própria referência de um lendário Kaiju. O Red King de One Piece é uma completa inspiração no Red King de Ultraman. Além do nome, esse Homer Simpson da Conchinchina aí também herda o pescoção gigantesco todo empapado que vemos na criatura colossal. E o que eu penso aqui? Eu sinto que Oda, com essa nova leva de vice-almirantes, tá querendo dar uma renovada no título e dar uma moralizada na marinha, visto que ninguém respeita vice-almirante e a organização parece muito enfraquecida se comparada ao lado dos piratas desse mundo. Além disso, o gap entre força de um almirante e vice-almirante é surreal. Todo mundo sabe que existe um abismo de distância entre, sei lá, um Doberman da vida e os próprios Fugitora e Ryoko Gil, que provavelmente figuram abaixo dos três almirantes originais. Então Oda pode começar a preencher essa lacuna de força com esses novos apresentados. Hound, Urban, Guillotine, Ponsky e, claro, o Red King. Minha ideia é que a inspiração do personagem de Ultraman exceda a aparência e influencia até na sua fruta. O Red King de One Piece poderia ter uma espécie de Kaju Kaju no Mi, uma fruta do monstro gigante, visto que por mais que o termo signifique algo como besta esquisita, ele tá comumente associado a monstros gigantes no imaginário coletivo ali em relação ao entretenimento japonês. Logo, o Oda poderia fazer uma representação perfeita do próprio Ultraman sendo o robôzão gigante e o Red King sendo o próprio Red King em sua forma zona. Essa ideia me parece condizente com o cenário que vem sendo construído em Egghead e com as próprias referências que Oda usa para elaborar a história de One Piece. Inclusive só para aproveitar, enquanto eu pensava nessa resposta eu percebi outra coisa bem interessante. Vocês notaram que Oda fez questão de tirar qualquer traço ou qualquer aspecto humano dos Gorosei quando estão transformados? Além do olhar demoníaco que não se assemelha em nada ao de uma pessoa, Oda optou por não colocar nenhum deles possuindo características humanoides. Não tem um único Gorosei que é bípede. Fora o Marcus Mars, mas aí é um pássaro, vocês entenderam né? Ele parece cada vez mais querer afastar essa ideia de humanidade desses demônios. E esses simples detalhes são uma riqueza que, cara, sem que nós possamos perceber, já estão passando uma mensagem pra gente. Dito isso, na próxima pergunta eu sinto que a gente passa pra um grau ainda mais especulativo, né? Os pés começam a sair um pouco do chão e a gente voa pra uma ideia um tanto quanto mais, digamos, ousada. Porque ela não fica pra trás de tudo que eu mencionei aqui até agora. Arroba Julio Pontes 876, quem causou a cicatriz nos Gorosei? Talvez aqui a gente descubra o segredo dessa marca em cada um dos anciões. Eu sei que a ideia de Joy Boy fez isso neles é o primeiro pensamento de todo mundo e talvez seja a ideia bem básica pela qual Oda vai seguir. Mas como ele comumente quebra a expectativa e supera o padrão, vamos além disso porque eu acho que eu tenho uma ideia muito legal e bem louca, tá? Pra compartilhar com vocês. O segredo pra gente entender isso provavelmente tá na própria capacidade de transformação deles. Os próprios Gorosei fizeram isso com seus corpos. Não entendeu nada, olhou agora e falou, o que que se... Calma, calma que eu explico. Muito tem se especulado sobre o que de fato são os Gorosei e a gente tá cada vez mais perto dessa resposta. Muita gente acredita que eles sejam demônios que assumem forma humana e isso parece próximo da realidade. Agora eu pergunto, se esse é o caso e pode muito bem ser, as formas yokai seriam basicamente suas formas verdadeiras, certo? Certo. Mas como diabo eles poderiam entrar em formas humanas? Durante todo o arco de Egghead, Saturno tem mostrado um desprezo enorme aos humanos como se não fosse parte deles e os outros surgiram pra mostrar que esse é o pensamento padrão dos Gorosei. Então eles parecem assumir formas humanas pelo simples intuito de disfarce, como que pra reinar ali o mundo das sombras, mesmo que até entre eles, né, essas formas permaneçam. Eles não ficam um minhocão gigante um olhando pro outro e passaram o enorme... Então existe essa chance deles serem monstros que assumem formas humanas. Mas a maneira como eles se transformam em seres humanoides assim continua sendo muito estranha. Teriam todos frutas coisas do humano modelo humano normal? Isso não faz nem sentido nenhum absolutamente esquisito. Poderia ser alguma tecnologia do passado? Aí sim poderia. Poderia ser algum poder sobrenatural deles? Com certeza. Uma espécie de shapeshifter justificaria isso com tranquilidade, mas... E se essas mesmas aparências foram figuras poderosas no passado? E se esses mesmos corpos receptáculos foram de pessoas extremamente relevantes durante o século perdido? O que eu quero dizer é que essas figuras que conhecemos agora podem ter sido outras pessoas completamente diferentes no passado, com personalidades diferentes e sonhos diferentes, mas acabaram sendo possuídos por essas criaturas demoníacas. Imagina só se cada um dos Gorosei é na verdade o corpo de um companheiro ou conhecido DJ Boy que foi profanado por esses demônios? Ou talvez os corpos dos Gorosei sejam de 5 dos reis dos 20 reinos que formaram o governo mundial? Então aqui vai a resposta pra sua pergunta. Quem causou a cicatriz dos Gorosei, eles próprios fizeram isso com esses corpos, pra derrotar os originais e assim assumir sua forma. Os Gorosei que conhecemos hoje, de aparência e nome, podem ser apenas disfarces dessas criaturas abomináveis. Quem sabe o ferimento que gerou essas cicatrizes não foi exatamente o caminho por onde os Gorosei atuais possuíam esses corpos, ou no caso possuíram esses corpos. Falei que a ideia era bem louca, mas ela acaba nem fugindo tanto de alguns conceitos que já vimos dentro da obra, né? Thriller bar que por mais que seja trabalhado de forma bem mais cômica, tem diversos elementos que podemos associar a ideia que eu levantei agora. Eu acho que isso vai seguir dessa forma? Não sei, mas acho que se os Gorosei forem em sua forma original demônios, Oda vai precisar explicar pra gente como eles conseguem se transformar em humanos, e talvez essa seja uma explicação plausível e aterrorizante pra isso. E esse foi o vídeo, meu querido, espero que você tenha gostado, tá? Buscamos aqui mais do que teorias, mais do que especulações, mais do que hipóteses cravadas. Cravadas e cravadas. Aqui temos cravadas. Clipa! Pode clipar, tá tudo certo. E além de clipar, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mano. Que isso, cara? Faz esse favor pra mim, gostou do vídeo, se entreteu, se divertiu, gostou das ideias aqui apresentadas? Se inscreve, embarca com a gente nessa jornada e vem comigo no próximo vídeo, beleza? Então a gente se vê, sem sombra de dúvidas, exatamente nele. É isso, galera. Valeu!